E aí, pessoal! Beleza? Começando agora mais um vídeozinho no canal ECG Diz 2,04 Pra vocês que chegarem agora no canal, sejam muito bem-vindos ECG tá passando mal Eu tô gripado, mano, mas a voz tá louca Sai do trilho, mas faz fácil Tá eu, Juju, na Tornado Tio, eu lá na TTR, eu na CRF aqui puxando Vé, a quinta por último lá na... com a CRF Duas CRF Uma TTR E uma Tornado, véi Eu ia jogar por cima, mas vi que não tinha espaço ali Hoje é a primeira trilha com o Power Quarry 4 Bota a garrão da pedaleira, véi Bota a garrão da pedaleira, véi É, chega pra volta com ela, chega pra trás com ela Joga assim A mão que tá salando pra ver aí, ó Passa a roda, passa, passa Passa não Passa a roda, passa a roda, passa a roda Passa Passa, 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 passa A CIDADE NO BRASIL 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 joga tudo pra lá joga tudo pra esquerda tem que jogar tudo pra esquerda daqui eu já vou vazar a calça 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 queimei até a joalheira a calça 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 Se inscreva no canal. Caralho! 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 Eu acho que estou indo para o que eu. Estamos aqui na Cava, olha uma ponte aqui em cima Bom, este foi primeiro Vocês conferiram aí Que trilha insana A gente começou ali naquele campinho verde Depois a gente foi lá no Morro do Quebra-Chifre Depois a gente foi lá no Morro do Siriema Foi onde que eu queimei minha calça Depois eu desci lá do Siriema Onde que o tio Willett tolou a TTR Depois a gente foi lá pra Cava E é onde que eu garrei daquelas pedras lá Tive que separar o vídeo em duas partes Ficou muito grande mesmo E ia ficar até enjoativo pra vocês assistirem Demorou? Mano, a primeira parte Daqui uns dias aí vai sair a parte 2 Demorou? Não esquece de se inscrever aqui no canal Deixando o like E até o próximo vídeo Tamo junto Deixe seu like Se inscreva no canal Tamo junto Valeu é nóis Fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON 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 TIAGO ANDERSON